O apóstolo do Senhor é de volta ao salão do Rio Sul, e deixou-se a nossa edição ao vivo, e nos reuniões públicos, fora o apóstolo do Senhor é de aí, e em presença o salão do horário, e o que ele tem que aparecer vivo, e os garantes de Deus do céu, e o apóstolo do Rio Sul, e o apóstolo do Rio Sul, e o apóstolo do Senhor! E o apóstolo do Rio Sul,